o alô vocês aqui no maranhão games vamos jogar o bomba pet união p 2016 bomba pet é muito bom vale muito a pena ter na sua coleção uma pet união p o melhor de todos esse aí foi a união da empresa da empresa da equipe bomba pet união p ea que ele bomba pet gospa né aí saiu essa preciosidade de bola se seguimos como diminui o volume como padrão e quem for chegando já deixa aquele like escreve no canal não adianta vir aqui e só curtir o vídeo por se inscreve daquela força só vem aí por curtir o vídeo pede vídeo aí no canal o maranha faz aí um vídeo um vídeo aí é o madrid versus barcelona sei lá básico vai estar o time o galera nem se escreve não dá força aí complica né temos aí europa a europa b áfrica américas premier league é brasileirão série a budesliga liga cálcio não é italiano portugueses e não sei o que que é isso aqui uma mistura aí né braga benfica premier league brasileirão série a budesliga liga cálcio parece que não tenho a série b né então bora jogar brasileirão aqui escolher qual time jogar um time que normalmente a gente não joga ponte preta ponte preta ponte preta ponte preta que a ponte preta é conhecida que teve aquele acidente trágico que a galera fez os editores conheço dois pés um da geomatrix e outro do ricardo as bolas aí olha sempre deixa aleatório que escolhe uma e pensando nessa que é melhor tal tal então vou começar esse jogo com a chapéu conhece vamos lá tudo certo o time de chapéu conhece vem com danilo rafael lima neto apodi denner bruno silva gil tiago luiz camilo ananias bruno rangel aí tem uma ponte preta ali com marcelo lomba no gol tiago alves pablo gilson rodrigo biro bruno silva fernando bob christian diego oliveira birubiro e borges agora começa o game play aí não deixe deixar aquele like aí fortalecer o vídeo borde diogo olivera o jogo também em alta definição no sport tv hd e você você que está na globo internacional nosso abraço pra você você que curte também o futebol mata a saudade de casa né o sistema de som anuncia lá vem os personagens do espetáculo puxa e a sua poltrona para perto da televisão mora história os dois times estão aí com seus homens crescidem com as suas torcidas fantasiadas um belo jogo milton história com rivalidade estão em campo hoje não está nos personagens do jogo na época agora criança porque traz a melhor cobertura da televisão esportiva brasileira em todos os tempos anos na série a perturbando a hora daquela mexida aqui na câmera larga o que agora eu se consagro se consagro girou bonito boa bola na arranca em velocidade o jogo luiz e lá caramba tá rápido jogo né a torcida vai loucura é maravilhoso e aí o investeiro é para usar a bola a cabeça do meu vermelho vermelho no chão é fato em cima dele na início investeiro em mim joga em mim é falta em cima dele o percão e para o chão é fato em cima dele e daqui a posição a batalha a batalha ela veio muito fechada ali o goleiro junto a trabe fez a defesa ele bate aí ele tentou colocar mas se ele bate mesmo o juiz já autorizou na veia é gol então passe mais aberto aqui na direita o que o cara fez e aí assustou em estava um pouquinho avançado resolveu bater direto no gol olha só como ela vai fazendo curva vai ser serpenteando mas só eu tenho coragem de postar eu jogando e perdendo vídeos aí eu perdendo a cerveja que desce redondo é verdade não sou tão bom é todo jogo que eu vou ganhar protege a bola clareia ali um pouco o lance eita ali pô mais aberto aqui na direita vai estou devagar ainda tem cuidado que a ananinha já está com o amarelo né tentou cruzar a bola lá vai se aprofundando aqui para dentro do campo de ataque e aí toca a bola ali ainda no seu setor de meio campo tenta pressionar vem para cima vai goleiro vai para cima da marcação botou na frente vou jogar de mão então tenta o passe mais aberto aqui na direita vixi o facão o cara deu ali grande jogada não vale está impedido jogo também em alta definição o Sport TV HD e você você que está na Globo Internacional nosso abraço para você você que curte também o Sport TV mata a saudade de casa né Sport TV canal bumbum hsbc premiê acesse desafio hsbc premiê.com e saiba mais grande jogada para fora assustou hein estava um pouquinho avançado resolveu bater direto no gol olha só ela vai fazendo curva vai serpenteando penteando realmente ele é bom jogador né muito habilidoso muito rápido drible curto juiz autorizou pulaço ai caramba haha que beleza olha onde a bola passa olha o domínio olha a bola vira o jogo vixi virou errado isso aqui joga em mim joga em mim joga em mim bananinha vai embora vem a batida vai bate deu legal bandeira vai para dentro da área Thiago grande jogada solta lá não erra o passo erra o passo a coisa tá boa mas tem que até agora temos 30 minutos de jogo caramba tem falta não o cara voltou muito atrás e deu para ver um torcedor levantando o bravo e batendo na cara como tudo tem vergonha na cara não deu legal bandeira vai para dentro da área sei lá eu acho que não está nem gravando tento lançamento novo aqui para o ataque protege a bola clareia ali um pouco o lance não sei se é porque eu joguei muito mas eu gostava dele pra caramba aquele gospel também eu gostava é os jogos que eu estava sempre a falta não a falta está marcada o juiz já autorizou agora está prontinho ali para a cobrança bate bem estados vai Chover bola na área nesse escanteio eu acho que está insistindo muito nesse cruzamento também Noripida tentar chegar no fundo e variar um pouco as jogadas é um cruzamento meio como último bate meu filho ele jogava trabalhado é jogado contra a passagem chega mais ou menos na intermediária e joga bola para a área que gol uma defesa maravilhosa escanteio bater no outro canto tá prontinho ali pra começar cruzamento na área todo mundo sério, todo mundo tenso, aquela tensão de momentos que antecedem a decisão realmente ele é bom jogador né, muito habilidoso, muito rápido, drible curto eita limpou o lance e foi embora foi pro chão, o juizão olhou o falta está marcada agora esse aqui eu guardo, guardo não reclamando da posição da barreira ali tá pronto pé direito a bola fica na barreira o bote chegou bem para fazer o corte ali na retaguarda pode parte para cima, ameaçou pedalar daqui deu legal bandeira, vai para dentro da área que dá uma mãe lá vem o escanteio olha lá lá vem a bola alta ali para a entrada da pequena área apete que os goleiros são ruimzinho, mas esse aqui não grande jogada caramba tentou o drible e acabou desarmado pô, eu botei no outro canto tem mania de largar o analógico tenta o passe mais aberto aqui na direita esse aqui eu botei no canto branco e arriscou o tiro direto o grande toque para o lado e solta o analógico tem que soltar depois que apertar o quadrado puxa aí a sua poltrona para perto da televisão olha a imagem da bola a chuva ali ela bate certinho, daí é para fora ela bate muito no campo talvez ia bater na trave não sei eu nem acredito que esse jogo está rodando assim desde o início um abraço para você que está sintonizado em algum ponto do planeta está na Globo Internacional vai curtindo o futebol brasileiro matando o saudade nós voltamos já já SPORTAB o canal campeão aproveita aí no intervalo quem não se inscreveu aí se inscreve no canal o árbitro apita a bola rola uma zero aí para Chapécoense contra Ponte Preta bora Nani sobe meu filho tu é rápido pra caramba vambora arranca em velocidade e a posição boa caramba sei que dava ali olha o domínio estava todo feliz por você não terá para passar grande jogada tentou tocar e tocou errado joga de mim joga de mim grande jogada caramba não acredito não olha lá grande jogada puxei para o canto para tirar do goleiro olha lá talvez eu só batesse seria tranquilo fecha fecha realmente ele é bom jogador né muito habilidoso muito rápido drible curto fica nele fecha 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 em mim joga em mim joga em mim joga em mim rolo aqui na esquerda cadê a nonia cadê a nonia passou Ele é rapidão Limpou o lance e foi embora Sempre observa a velocidade de jogadores Pra no contra-ataque Eu já pego mais rápido Não sei se esse caminho é rápido Cheguei na hora certa Tira o zagueiro, completa de qualquer maneira Fechou, fechou, é nosso Thiago A torcida vai à loucura É maravilhoso Eita, sozinho Ele está insistindo muito no cruzamento Ele vai tentar chegar no fundo E variar um pouco a jogada É um cruzamento meio como o último recurso Vai Gil, pra dentro Chega mais ou menos na intermediária Jogou bola pra área Girou bonito, boa bola Tomou Antártica Fique numa boa, no guarda-boa Está no gol, não dá Camilo? Batão cruzado Caramba Limpou ali, ó Talvez se eu rolo pro meio da área Talvez se eu consigo alguma coisa Bate meio sem ângulo, né? Bora, meu filho Subiu, tocou de cabeça Oh, meu Deus Socorro Olha o domínio Esporta, vem o canal Campeão Skol A cerveja que desce redondo Emerson Daí O laço, meu filho Que isso Isso vai pro busca do Maranha, hein Fazer um vídeo aí com os melhores gols aí Caramba Olha lá Falei isso aí, pai O último gol rápido Nossa Sempre é bom de se ver E eles estão Vindo o Alex do Palmeiras Agora eu se consagro Distância Defender Olha o bula, não está longe pra caramba Que jogo, hein? Puxa aí a sua poltrona pra perto da televisão Bolaço, bolaço Agora dá pra fazer mais dois, não dá não 26 tá cedo Olha aí, caramba Bota a bola, meu filho O goleiro tá doidão É um bom jogo, hein Jogo muito disputado, um jogo muito burrito Os dois times a fim de jogo, tá bonito o jogo Olha lá pro meio da área Vem cruzamento Até agora, 30 minutos Jogados no segundo tempo 30 minutos, dá pra fazer mais um dos gols, tranquilo Antártica Fique numa boa Cada BC desse jeito Costa Vem embora Camilo Tentou tocar e tocou errado Vai na frente lá pro Bruno Silva Thiago Thiago Cadê o Ananias? Cadê o Ananias? Pedala Realmente ele é bom jogador, né Muito habilidoso Muito rápido Dribble curto Caramba, puxei muito E a posição é boa A bola foi fazendo um efeito, ó Puxei uns 5 metros pro lado Subiu, tocou de cabeça Isso, calma, paciência vai passar lá o Gil Bota no meio Vamos, meu filho Daí Eita Bate Deu legal bandeira Vai pra dentro da área Bate e rebate Canteio Chutava Camilo limpou Deu legal bandeira Vai pra dentro da área Que jogo, hein Puxa aí a sua poltrona pra perto da televisão Eles querem tirar do goleiro Caramba, já tinha batido ali Vivo Sinal de qualidade Protege a bola Clareia ali um pouco o lance Vai Neto Vai dele Limpou o lance e foi embora Começa bom, hein Começa movimentado Começa corrido Já já o Edinho vai falar Juiz já autorizou Girou bonito Boa bola Chutão aqui pro ataque Não precisava fazer o que ele fez Jogar a bola pelo alto Era um passe simples Uma virada de jogo muito simples E ali o time precisava caprichar um pouco mais Pra poder chegar com qualidade Esporta do canal campeão Skol A cerveja que desce redondo Dá mais um bom Danão Ah, Gil Ah Foi Bananhas É o teu Vai Ah, filho de uma mãe Na casa dona rosa lá atrás no estádio E você Você que está na Globo Internacional Nosso abraço pra você Você que curte também Foi tipo Mata a saudade de casa, né Olha o domínio E aí na sequência lá Tá dando falta ali Eu vou de falta agora, né Não Tá prontinho ali pra cobrança Juiz já autorizou Não Defesa maravilhosa Vai ser muita partida Show de bola Aí está o apito Que encerra esta partida Só esse é UnionPi 2016, né 2x0 Show de bola Jogão Mais um pra nossa coleção Pra mim não, né Porque eu já tinha ele Então Da sua coleção Melhores momentos do jogo Aí Matias já bateu ali Quase faz um gol Deixa eu ver o gol aí Acho que agora Ele pegou bem Camilo Precisão para quem decide O caminho pegou rebote Cara, o golaço, mano Do Gil Caramba Uma sapatada Lá de fora da área Isso foi maneiro Isso é quase fácil também Uma bola que a gente botou na trave É muito bem feito o jogo, né O uniforme Tudo certinho Não veio bug gráfico Muito bom Só vou ficando por aqui Se você está no Maranhão Games Se quem não for inscrito Se inscreve aí no canal Deixa aquele like Deixa no comentário aí Qual o jogo que você quer ver O patch também, né Qual que você lembra aí Que você jogou há muito tempo atrás E queria ver aqui no canal Só deixa no comentário aí Que a gente Em medida do possível A gente vai respondendo Beleza? Obrigado aí Galera que curte Valeu Fui